A gente fica muito preocupado com a situação, com relação a nossa segurança, a segurança dos nossos familiares e principalmente dos nossos filhos. Essa falta de segurança vem preocupando muito a gente. As quatro mortes no último fim de semana em Guarulhos voltaram a tirar o sono de quem mora no subdistrito de Campos. A sensação de insegurança é justificada pelos números da violência na região em 2023. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública do Rio, de janeiro a abril deste ano, somados os casos de tentativa de homicídio e assassinatos consumados, foram 52 ocorrências. Número 30% maior em comparação a 2022. Estatísticas que justificam o medo. Acredito que toda a população tem ficado bastante assustada com todo esse aumento da criminalidade, não só dos homicídios, mas também com os assaltos, os furtos em geral. Com a escalada da violência, as ruas ficam vazias e a rotina de quem mora nas áreas de conflito é impactada. Isso afeta tudo. Isso afeta o comércio, porque as áreas passam a ser desvalorizadas, afeta a saída das pessoas, porque as pessoas passam a não usar praças, passam a não se visitar. Muitas só saem para o culto mesmo e voltam para casa, ou seja, você passa a não ter mais aquela vida de bairro, aquela vida dos vizinhos. Isso afeta a compra e a venda de casas, as pessoas, todo mundo começa a querer sair do bairro e você tem aquela verdadeira cidade fantasma. Ou seja, é um bairro que fica marcado pela violência e é muito difícil depois você reverter. Um levantamento do Instituto de Segurança Pública aponta que de janeiro a abril deste ano foram registrados 24 assassinatos em Guarulhos. O número é 26% maior em comparação ao ano passado. Já os casos de tentativas de homicídio foram 28 registros no primeiro quadrimestre de 2023, percentual 33% maior que em 2022. O que tem chamado a atenção nos casos recentes em Guarulhos é a violência das práticas criminosas. A presença de traficantes fortemente armados, como na tentativa de execução em um bar no Jardim Aeroporto e no tiroteio no Lebrê, mostra a necessidade de mudanças na busca de soluções que garantam a segurança da população. Por que a gente não faz uma grande audiência pública na Câmara, conversando com o Itavo, conversando com a Polícia Civil? Porque hoje com a tecnologia que nós temos, essas questões, se a gente pode usar a inteligência da polícia junto com a universidade que tem pesquisado, por que nós não conversamos com os moradores para entender como isso tem afetado, mas também como saber antes do acontecimento o que é guerra de facção, é troca de liderança, são pessoas que estão vindo de outros estados ou de outras cidades. Já é possível a gente mapear com cartografia, com georreferenciamento, ou seja, consciência, muito menos do que com armas. O sub-distrito de Guaruz é a área com maior população de campos, mas segundo especialistas, para explorar esse potencial, é preciso investir em todos os setores. Só assim será possível alcançar a sonhada sensação de segurança. A cidade tem que crescer na direção de Guaruz com biblioteca pública, com teatro, ela está crescendo a parte imobiliária, mas tem que ir para lá outras coisas, tem que ter sede da prefeitura lá, tudo que tem desse lado da cidade tem que ter do outro, porque quando você tem espaço livre, ele vai ser disputado pelo território do crime. A gente pede muito que os órgãos públicos, os órgãos competentes, tomem as devidas providências para poder nos tranquilizar um pouco mais com relação à segurança pública na nossa cidade.